Salve família! Olha, tô passando aqui rapidinho pra informar vocês que os canais oficiais estão na descrição, viu? Então assim que você acabar de assistir nosso vídeo, vai lá e se inscreve no canal deles também. É só um clique e ajuda bastante no alcance. Não esqueça de comentar também sobre o vídeo. Vou acompanhar cada comentário. Fui! Eu tenho uma outra revelação que você nunca vai acertar. De uma coisa. Eu tô no Guinness, tá? Você acha que eu tô no Guinness por conta de quê? Não fala. Dá uma dica. Dá pra dar dica ou vai entregar muito esse ideia? Eu já posso te dar uma dica boa. Não é por causa da minha bunda. Tá. Ai, caramba. Eu acho que é por causa da pegadinha. Não, mas tem por na televisão também não é. Ai, caramba. Pera aí. É alguma coisa relacionada a sexo ou não? Não. Ai, caramba. Tem a ver com som. Eita, porra. Música. Isso. Tá acertando. Tá chegando. Ai, 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 ai. Guinness é coisa que... São recordes que são... Ah, ele tá pesquisando, né? É, eu ia falar isso. É, mas não tô achando. Ai, caramba. Tá difícil. Meu Deus. Você tem que colocar meu... Você deve estar colocando Vivi Fernandes, né? É o nome. Viviane Moreira Fernandes. Ah, é. Viviane Moreira Fernandes. Moreira Fernandes. Guinness. Achou? Ainda não. Mais alguma dica que ajude? Ah, eu sou ansioso. Fala logo, vai. Eu sou muito ansioso. Eu bati o recorde com mais 103 bateristas, tocando no mesmo compasso e a mesma música certinho. Então, eu tô no Guinness. Nunca eu acertar. Mas nunca eu acertar. O que foi isso? Pra quê? Foi um momento também incrível na minha vida, porque vale a pena... E tem a ver por que eu ser intensa, eu me jogo nas coisas. Então, na época, eu namorava um baterista e ele falou, cara, o pessoal de uma escola, uma rede de escolas grande que tem, a Bateras Beat, eles vão promover uma quebra de recorde, de número de bateristas tocando no mesmo compasso, na mesma música. Tá afim de participar? A música é essa. A gente ensaia e... Vamos embora. Na hora que eu cheguei lá, cara, tipo, nossa! Eu não dormi, né? Falei, cara, se eu errar... Porque é o seguinte, se eu errasse, eu era número... Sei lá, eu não lembro se era número 94 ou 98, mas eu tava nessa fila. Se eu errasse o compasso, ele teria que voltar com a mulher que tava verificando pro número 1. Então, eu não podia dar essa rata, né? Nossa! Então, quando eu acertei, cara, o cara fez... Depois a gente fez a música e foi demais pra um momento, assim, também, pra mim. Eu falei, cara... Tem vídeo, tem alguma coisa pra gente... Tem vídeo no Bateras Beat. Como que procura isso? O que? Bateras Beat? Bateras Beat, oficial. Lá tem esse momento histórico deles. E eles bateram esse recordinho. Então, foi muito legal pra mim. E aí, esse cara, um cara que tava... Que é o dono de uma dessas escolas, franquias, ele me falou uma frase que, a partir desse dia, mudou muito a minha vida. Ele falou assim... Porque eu tava falando, cara, eu tô muito... Cara, eu quero sair daqui, eu quero beber. Eu tô muito eufórica de ter feito isso e ter dado certo. Eu tava saindo muito feliz, assim. E aí, ele falou assim... Tá vendo? Quando foi a primeira... Quando foi que você fez uma coisa pela primeira vez? Qual foi... Eu sei... Essa frase, sabe? Quando foi que você... Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Isso, ele me falou isso. Foi um mantra pra mim. A partir daquele dia, eu fui fazendo coisas, assim, muito especiais. Porque a gente fica se anestesiana. Acomoda. É. E aí, eu falei, cara, eu tô certa, no caminho certo. Combina comigo, que eu sou intensa, vou me jogando, se dá certo ou não, eu vou fazendo, sabe? E o que falta você fazer, ainda que você não fez, você fala, quero fazer. Coisa muito louca. Saltar de paraquedas? Não, e aí, eu tenho medo, que assim, eu acho que eu já atingi um número de limites. Tava até falando com meu pai, eu já fiz muita coisa, que eu já quase fui. Então, assim... É mesmo? Na época do Sabadaço, lembra do Gilberto Barros? Então, eu tinha a prova do leão. Então, eu fiz várias coisas, que quase que eu parti. Então, eu fiquei... Eu lembro que eu fiquei no Globo da Morte, no centro, com dois motoqueiros andando em cima de mim. Você pensando, esses caras vão me acertar. E me acertou, né? Por quê? Quando acabou, ele veio para um de cada lado e ele me deu uma guidonzada, assim, eu fiquei com um pretaço aqui na minha... Ficou rosto, ficou preto. E aí, ele falou assim para mim, pô, que legal. Foi a primeira vez que a gente fez esse número com uma pessoa no meio. Então, eu falei, que demais. Legal. Então, eu fui fazendo... Eu já fiz muitas coisas. Rapel e tal. Então, acho que essa coragem... Já foi essa cota. Sim. Mas eu queria fazer coisas igual que eu te falei, né? Fazer cinema. Coisas bem diferentes, assim. É uma história da música, alguma coisa? A história da música... Eu fiz música. Fiz música. Eu fiz coisa para entretenimento, sabe? Mas que, como eu estava com dois grandes produtores, as músicas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Então, são músicas com duplo sentido. Eu fiz até o lançamento de uma no Danilo Gentili. Que foi bem engraçada essa música. Qual música? Pega e se cuida mais. É o nome da música. Você entendeu, né? Então, dá para procurar também. Pega e se cuida mais. Pega? E se cuida mais. Caralho. Você entendeu? Ele não entendeu. Pega e se cuida mais. Pega e se cuida mais. Pega e se cuida mais. Olha a cara de iluminação dele. Essa música é muito legal, tá? Pega e se cuida mais. Isso. Pega e se cuida mais. Hoje mais do que nunca. Maravilhoso, né? Então, eu falo... Mas você é adepta a que as mulheres têm que dar o cu também. Não, não sou porque eu não gosto. Vamos fazer uma campanha. Hashtag dá o cu. Minha mulher já está assistindo. Hashtag dá o cu. Não, eu já falo o seguinte. Hashtag cu é prêmio. Então, você tem que ser bem bonzinho. Comprar muito Kit Kat, gin tônica para receber o cu. Olha aí, rapaz. Porra, Kit Kat é moleza. Eu compro a caixa, eu compro a empresa. Mas você está falando que não. É outra coisa. Na verdade, é pega e se cuida mais. De pegar e se cuidar mais. Mas falando rápido. É, porque eu fiz várias músicas com duplo sentido. Então, a gente... Eu fiz para entretenimento. Não foi para a coisa de cantar, que eu não canto, né? Mas eu trabalhei nessa época bastante. Também ia nos lugares. Em alguns shows. Abria shows de stand-up e tal. É mesmo? Por conta do estilo da música, né? É, porque você está trabalhando com humor. Não deixa de ser humor, né? Exato, exatamente. Você já fez essas apresentações de ir em lugares, tipo, presença VIP, essas coisas? De estar no lugar? Sim, sim. E aí faz o quê? Fica lá? Fica lá. É só isso? Só isso. Que estranho, né? Aí você bebe de graça. Não é estranho, não. Não é. É porque, na verdade, é assim... Para ter a Vivi Fernandes lá. É só para olhar. Tipo, olha, tem gente famosa. Mas é muita coisa. Gente que vai... Tem dois grupos, né? Tem muita gente que vai por conta que eu estou lá, eu estive lá e quer... Pô, se ela foi lá, é legal. Mas você vai tirar foto, essas coisas também ou não? Tira. Ah, tá. E o autógrafo que você falou lá? E outra coisa, porque eu marco o lugar. Então, o lugar fica... Fica muito mais conhecido. Ah, tem que... Chama a atenção da mídia. Chama a atenção, exatamente. E aí veio o que você estava afim lá no começo, do pessoal pedir autógrafo. É. Ainda pede autógrafo? Não, agora é a selfie. Agora é selfie, né? É. Não sei nem o que é isso. Mas isso te deixa triste ou não? Não, porque na época eu assinei bastante. Fiz muita dedicatória. E é a mesma coisa, né? É. Eu nunca entendi o que o pessoal fazia com autógrafo também, né? É que depois que o tempo começou, eu fiquei com medo. Falei, cara, o que o pessoal vai fazer com o meu nome, né? É. Vai usar uma assinatura, né? Muito. Mas eu gostava demais. Sempre atendi todo mundo. Acho muito legal. Acho que é um termômetro do seu trabalho, né? É. Então, se eu faço uma câmera escondida que foi... Tá no domingo. Na segunda-feira eu estou na padaria. É um sucesso, né? E as pessoas sempre acham que eu tenho uma câmera em mim que eu estou... Então, ninguém me leva a sério, né? Acho que vai ter alguma coisa. Vai surgir alguma coisa daqui. Aquela que eu fiz da escada rolante que eu passo a mão na pessoa, até hoje, quando eu estou na escada rolante, a pessoa dá um passo para o lado. Você está zoando. O que eu achar que vai fazer? Que eu vou fazer um... Então, você fica... Eu carrego isso um tempo, aí daqui a pouco eu volto de novo. Mas eu acho muito legal. Eu me divirto muito com isso. Gostou desse corte? Então, que tal assistir também esses dois aí na sua tela? Lembrando que todo dia tem vídeos novos, viu? Então, se inscreva para não perder nenhum. Bom, eu fui. Beijo!